Muito obrigado, Sr. Presidente, cumprimentá-la a si, cumprimentar os Srs. Deputados, cumprimentar a Sra. Presidente Paula Salgado, Sr. Vice-Presidente, e agradecer os crescimentos que aqui foram dados. Eu vou começar por pegar aqui na expressão que foi utilizada, Sr. Deputado do Partido Socialista, que o ataque ficou no quintal. Quando entra no quintal significa que já está a entrar em propriedade que não devia entrar. Certo é que o perigo ficou à porta, por assim dizer, e não ocorreu nenhum dano, nada foi, pelo que entendemos, nada foi afetado, não tinha respeito àquilo que são os dados e a segurança que é suposto proteger. Mas esta parte aqui, se me permite dizer, é aquela que era a mais importante esclarecer e por isso mesmo pegar aqui nesta figura que foi utilizada por parte do Sr. Deputado do Partido Socialista, porque eu creio que ela é a mais exemplar e exemplificativa. Agora falta a outra. E a outra é precisamente entender, em primeiro lugar, enfim, houve um relatório, houve uma comunicação à Comissão Nacional de Proteção de Dados, não foi necessário, face àquilo que eventualmente tenha sido a superficialidade deste ataque, ou efetivamente a situação justificou-se ou não. Serão tomadas algumas medidas no futuro para fortalecer o sistema de proteção, ou essas medidas não serão necessárias face à eficácia que eventualmente ocorreu neste ataque, ou eventualmente ele revelou algumas fragilidades, porque se calhar Neo Quintal devia ter chegado o ataque. São perguntas, naturalmente, que têm o seu lado técnico e que, isso previsto, Sr. Presidente, era por isso que devia ter começado a esclarecer. Porque era mais fácil depois termos chegado a algum lado e, como dizia o Sr. Deputado, e bem, é suposto que nós nem sequer ouvimos falar daquilo que é prestado a nível deste serviço. E isso significa que, em primeiro lugar, é perceber como é que ele funciona e perceber como é que ele resistiu bem a este ataque. E é isso que nos deve ser descansados. E, portanto, o Parlamento é também uma oportunidade para nós, precisamente, termos esta segurança fortalecida e também perceber como é que ela se mantém. Até porque, e este é outro ponto, o que é que, eventualmente, daqui a diante, poderá ser adotado ou é adotado a nível de procedimentos, considerando que estes ataques, ou quem ataca também evolui. Portanto, significa que quem defende também tem que o fazer. E este aspecto é fundamental. Não é só perceber o que é que vai se investir a nível do PRR, mas é, efetivamente, conseguimos compreender em que escala e em que medida é necessário fazer um esforço para acompanhar esta segurança. E é disto que, efetivamente, aqui estamos a falar. É deste sentimento de segurança. E, portanto, ficaríamos agradecido que pudesse dar estas informações, porque elas, de facto, é que transmitem o tal sentimento de segurança que aqui estava a ser imaginado. Muito obrigado.